Olá meus amigos e minhas amigas, estamos chegando com o boletim do Diário Esportivo aqui no seu canal, se inscreva no TV Cisal no Youtube e acesse o www.civalanjos.com.br também visite nossa página, portal Cival Anjos no Facebook e também faça os procedimentos aí no canal TV Cisal no Youtube a seleção brasileira em 3 amistosos perdeu 2, desta feita, nesta terça-feira perdeu para Senegal 4 a 2 sabemos que a arbitragem também errou quando no momento do quarto gol da seleção senegalese foi pênalti a favor do Brasil e eles não deram, na sequência pênalti para o Senegal poderia quem sabe o Brasil ter empatado 3 a 3, mas o detalhe é que o Brasil vacilou e muito e é aguardado aí o técnico Ancelotti, mas pessoas ligadas a ele já desmente, que não teve contato com a seleção brasileira a esperar para ver se inscreva no canal TV Cisal no Youtube falando do Bahia, joga nessa quarta às 21h30 vamos aos jogos da 11ª rodada da Série A que retorna Cruzeiro e Fortaleza nessa quarta às 19h também São Paulo e Atlético do Paraná às 20h tem Santos e Corinthians 21h30 Fluminense e Atlético Mineiro Bahia e Palmeiras Bahia que não vence o Palmeiras há 35 anos o último triunfo foi por 1x0 em 1988 isso, no caso, em Salvador Grêmio e América Mineiro jogam na quinta às 19h Cuiabá e Botafogo, quinta às 20h Vasco da Gama e Goiás, quinta às 20h Coritiba Internacional também quinta às 20h e às 21h30 da quinta tem Bragantino e Flamengo abraçando aí o pintor de paredes o Urânio, CRS Urânio trabalha bem, viu? muito bem olha, a classificação da Série A Botafogo lidera com 24h o Palmeiras já está a 2 pontos tem 22h Flamengo tem 19h Atlético Mineiro, 18h na quinta posição, Fluminense 17h o Grêmio tem 17 pontos também o Atlético do Paraná 16h São Paulo 15h Cruzeiro 14h o décimo Internacional com 14 pontos Fortaleza 14h o Bragantino também 14h aí Santos vem atrás com 13h Cuiabá 12h décimo quinto é o Bahia com 9h Corinthians também tem 9h na zona de rebaixamento é um ponto do Bahia Goiás com 8h Atlético do América Mineiro com 8h Vasco 6 pontos Coritiba 4 pontos ganhos no campeonato Bahia que deve ir a campo com Marcos Felipe Canu, David Duarte e Vitor Hugo Cicinho Rezende, Acevedo ou Tassiano Cauli e Chaves Kaique e Everaldo e aí o presidente do City ele fez elogios ao Bahia e projeta o Bahia no topo o Brasil é aguardado agora quando ninguém sabe o Bahia que encerrou a preparação para enfrentar o Palmeiras e o Cauli foi perguntado o que o Bahia precisava para vencer o Palmeiras ele disse ser agressivo e ele joga muito esse Cauli bom jogador possível time do Palmeiras Marcelo Lomba ex-Bahia Mike Gustavo Gomes Luan Ivan Derlan Zé Rafael ex-Bahia Gabriel Menino e Bruno Tabata ou Luiz Guilherme Arthur ex-Bahia Dudu e Hendrik ou Lopes Série B do Campeonato Brasileiro volta com a décima terceira rodada CRB Ituano nesta quarta 19 horas 21 horas na quinta tem esporte e juventude e na sexta 19 horas Atlético de Goiás e Ponte Preto no sábado 11 horas da manhã Botafogo de São Paulo e Vila Nova sábado 16 horas Havaí Londrina sábado 17 horas Chapecoense Criciúma sábado 18 e 15 tem Tombense Novo Horizontino domingo 11 horas tem Mirassol e ABC domingo 15 e 30 Sampaio Corrê e Ceará e domingo 18 horas Guarani e Vitória no Brinco de Ouro da Princesa depois dessa partida próximo compromisso do Vitória na quarta dia 28 21 e 30 Vitória e Sampaio Corrê um jogo teoricamente difícil a classificação primeiro colocado está o Novo Horizontino com 26 pontos Vitória 25 é o segundo Sport foi a 24 com um jogo a menos do que o Vitória Vila Nova tem 24 também fora da zona de classificação Criciúma 23 Mirassol 22 Ceará 19 Juventude 18 Botafogo de São Paulo 18 décimo é Atlético de Goiás 17 esses times estavam na zona de classificação Botafogo e Atlético de Goiás Guarani 16 Sampaio Corrêa 15 Ituano 14 CRB 14 Ponte Preta 12 pontos Londrina 10 na zona rebaixamento Chapecoense 10 Tombense 9 Havaí 9 ABC 6 pontos ganhos e nesta terça o Esporte Clube Vitória ficou aí no caso focou as atividades no aspecto técnicos e táticos visando o duelo contra o Guarani já foi falado dia 25 às 18 horas no estádio Brinco de Ouro da Princesa a finalização mereceu mais uma vez a atenção especial que os jogadores do Vitória querem se manter aí como melhor ataque da competição o atacante Léo Gamalho ele foi integrado ao grupo passou por um procedimento médico após diagnóstico de câncer de pele e desde que retornou tem comparecido nos dois turnos para se recondicionar e ficar à disposição do outro Léo o Léo Condé que é o treinador outra novidade foi a presença do lateral direito Railan foi liberado pelo médico Marcelo Cortes para correr em volta dos campos Railan sofreu lesão muscular na face anterior da coxa direita por ocasião do jogo contra o Cristiúma na décima segunda rodada quem segue avançando na reabilitação é o volante Dionísio aos poucos dentro do planejamento dos departamentos médico e físico o jogador vem sendo inserido no grupo e nesta terça-feira foi submetido a um trabalho especial administrado pelo fisioterapeuta Clício Alves Dionísio foi operado para a reconstrução do ligamento cruzado do joelho esquerdo em janeiro e completou cinco meses no dia três de junho ele que vinha bem no time do Vitória ele que foi adquirido junto ao Atlético de Alagoinhas seleção de Serrinha segue os treinamentos seleção de Barrocas também com a possibilidade do retorno do professor Cris do sertanejo de Serrinha de Serrinha